Música Tá bem Meu amigo batista dos anos 80 Música Quando aqui Música 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 Olha o maior O carulho da gatilha Orgulho É, gente Kelly! Olha o microfone, olha o microfone Olha o microfone Quem ali? Olha a grafita ali, olha Ele está gravando Está filmando Porque está filmando A CIDADE NO BRASIL